Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes A gente tá num lugar diferente aqui, né? Estou na casa de mozão, oficialmente de férias Mas obviamente eu não poderia deixar de gravar minha Nerd é o Cubo que eu recebi Mano, o dia que eu tava fazendo as malas, chegou a Nerd é o Cubo Cê tá maluco, gente? Então não esquece, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E não esquece de me seguir no Instagram, pode ser aqui basicamente Arroba Rafa Nunes com SZ no final, também tá na descrição Eu recebi a minha lindeza aqui, ó, Nerd ao Cubo, né gente? Que é o serviço de assinatura mais nerd, mais geek do Brasil Que vai na porta da sua casa todo mês Então, mano, eu amo, porque se eu não sei que veio dentro e não abri Eu só abri a embalagem e já comecei a gravar pra vocês Porque eu quero abrir logo isso aqui Eu sei que vai ter muita gente apressada, então eu falo Usa o cuponzinho Rafa Nunes, garante 30 reais na sua primeira assinatura Editor, aqui ó, esse é o cuponzinho, gente, não esquece Rafa Nunes, 30 reais na sua primeira assinatura Agora sim, mais enrolação, vamos ver Bom, gente, vamos abrir então, vocês vão ser os primeiros a ver Galera, primeiro, é muito bonito, né? Olha isso, olha isso Ai, a Ravena Não, não, na moral Temos a nossa revista Spoiler ao Cubo Gente do céu, essa edição chegou antes, né? Pra ser de janeiro, né? A edição de dezembro, ó, vocês estão vendo ali, ó Mas chega em janeiro Então chegou antes, né, mano? Obrigado Vamos ver aqui, ó Cara, olha que coisa linda essa edição do Midori, ó Pôster exclusivo, os 10 mais fortes da My Hero Academia Quem é? O Dr. Manhattan Adeus ano velho e feliz ano novo Então, gente, feliz ano novo, né? Você tá maluco, mano? Caraca Enfim, mano, tem muita coisa legal aqui Cuponzinhos de desconto Então é sempre bom ter Então vamos lá, essa é a revista Spoiler Mas a gente já tem spoiler do que tá aqui, ó Depois do coisa A gente tem simplesmente uma placa, ó Placa metalizada da DC Comics, né? O relógio do juízo final é o nome desse quadro O que é lindo, mano, olha isso Esse vai pegar na sua grandiosidade Ó, plaquinha de metal A gente botar na parede Tipo, aqui, ó Se eu quiser que fosse meu coisa, ó Cenário, encher de placa aqui, ó Fazer com o meu quadro de mozão, né? Top demais Vou usar, mano Vou usar no cenário Cara, a gente tem simplesmente um Cubos Aqui, ó Mano, eu amo colecionar Cubos, tá ligado? É do Superman Clássico Cara, que lindo, velho Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês direitinho Mas é um Cubos do Superman Clássico Eu já tenho minha coleção de Cubos que eu vou fazendo, né? Então é bem legal Dá pra comprar os Cubos separados também Inclusive tem um vídeo que o Afon explicou isso Mas, cara É tipo um Funko Pop legal, mano O tamanho dele Não, pra vocês terem a noção Tem gente Ah, Rafa, os Cubos são do tamanho de Funco Por exemplo, eu tenho um Funco aqui, ó Só pra vocês entenderem, ó O Funco e o Cubos, mano É um material também de plástico Cara, na moral Os Cubos são bem legal Enfim, eu tenho várias versões do Superman Várias versões do Batman Do Coringa Cara, curti demais Então, vem o Cubo do Superman aí Calma lá Calma lá Calma lá Vai pra palma, hein? E lembrando que o tema desse mês É ultra, tá ligado? E pra isso, mano Pra isso a gente tem um chaveiro Power Ranger, mano Olha isso, véi Simplesmente um Power Ranger vermelho Em MDF Caraca, mano Vamos abrir aqui, ó Pra ver Go, go Power Ranger Nossa Atrás tem, ó Caraca, mano Tem direitinho, ó Da Hasbro Etc, ó É hora de morfar Já comenta aí qual Power Ranger na época, né? Se vocês ainda querem ser, né, mano Comenta aí, mano Eu sempre quis ser o Ranger branco, tá ligado? Eu acho que é o mais pica das galáxias, mano Que geralmente é, né? Obviamente, como o tema é Plus Ultra Na verdade, é Ultra, né? Eu botei o Plus na frente Galera, a gente ganhou aqui a camiseta do Midoriya Do My Hero Academia Boku no Hero Academia Vamos ver aqui, ó Hum, cara Tá linda demais Eu tava sem camisa da Nerd ao Cubo pra gravar Cara, não é um preto, é um cinza Nossa Senhora Coisa linda, gente Turma 1A Aqui, ó Agora já vou passar o ano novo, assim, ó Um style, tá ligado? Enfim, gente Muito bonita essa arte Ela é um cinza, ó Meio cinza, meio preto Curti demais, mano Curti demais Eu não tinha Eu tinha do Sukuna A última foi do Sukuna O Rei da Maldição E, obviamente, a gente vem no nosso Cubo Que vira Ravena O que eu gostei, mano Vocês tão vendo aqui, ó Ravena E o Alter Ego dela Aqui, ó Vocês sabem que ela é filha do Debolio E o outro lado é ela meio que transformada no Capiroto, ó, mano Legal Gostei demais Ou seja, vocês podem estar usando os dois lados aí Que vai ficar show de bola Então tá esperando o que, mano? Eu vou mostrar o site aqui pra vocês Depois eu vou ler minha, né Spoiler Revista Spoiler aí O seu guia Geek mensal Não esquece, então, o editor botando mais uma vez aqui, ó Cuponzinho Rafa Nunes Garante 30 reais na sua primeira assinatura Mano, começa 2024 daquele jeito, né Assinando a Nerd ao Cubo Agora, sem mais desmodulação Deixa eu mostrar pra vocês o site Então, vem com o Rafa Já estamos no site da Nerd ao Cubo O seu mundo se encaixa no nosso Galerinha Como eu falei pra vocês Todos os meses Deixa eu aceitar os cookies, né, mano Vocês recebem uma caixa surpresa Rechado de produto Geek Cuidadosamente selecionado Entregando uma experiência incrível de unboxing Pronto para a aventura Cara, abre descuba Produções oficiais das maiores franquias do universo Geek A gente sentia emoção Mano, realmente Eu não sabia o que vinha, mano A gente sabe o tema O tema era, né Ultra E pra vocês descobrirem Ah, qual o tema que eu vou comprar Ó, vamos na Nerd ao Cubo Ó, mano Essa é a top, ó E o tema de, né De janeiro já vai ser, ó Desordem Então a gente já tem uma pitadinha Temos o Máscara O Coringa Esse aqui é o do cara lá Do Game of Thrones Que eu esqueci o nome E esse bicho que I don't know But I I like it Curti Enfim, gente Temos aqui, ó Quanto maior o seu plano Ah, eu vou assinar um mês só Cara, já tá aqui o preço Trimestral já baixa Mensal e anual Então, mano Assina anual Aqui, ó Sem juros Vocês podem fazer Doze vezes sem juros Então Vai dar no bolsinho Gostoso Já seleciona Tipo de camiseta Ah, eu sou Eu gosto de baby look A unisex É tipo o que o Rafão recebeu Tá ligado Tem aqui, ó G, 2G, 3G, 4G Ou seja Pra todos os tipos de corpos Então isso é muito legal, mano Tá esperando o que, então? Gente Assina a sua Nerd ao Cubo As dúvidas Vocês podem ver aí Enfim, mano E usa o cupomzinho Rafa Nunes Garante ali, ó 30 reais Na sua primeira assinatura Então me diz, galera Tá esperando o que? Pra assinar Nerd ao Cubo Não esquece Cupom Rafa Nunes 30 reais Na sua primeira assinatura Agora eu vou aproveitar aqui, né Vou ler a revista Spoiler, né Que é o guia Geek mensal, né Delícia Então deixa o like Se inscreve no canal Qualquer dúvida Me chama no Instagram Arroba Rafa Nunes Já segue lá, né Parece aqui O editor também Bota aí pequenininho Pequenininho Então, gente Deixa o like Valeu, falou e fui